Os equipamentos são todos higienizados. No quadro, a sequência de exercícios do dia, que é pra ninguém perder o foco. O personal trainer Heitor vai até a casa dos irmãos Bruna e Acácio de três a quatro vezes por semana. É aquela história, se eles não podem mais ir até a academia, ela praticamente vem até eles. O professor leva todo o material necessário e o uso de máscaras e o distanciamento são seguidos à risca. A exceção é só na hora dos exercícios, quando a Bruna e o Acácio podem treinar sem a máscara pra respirar melhor. E assim com todos os cuidados, tanto os alunos vêm sem o sedentarismo, quanto o professor dribla a crise causada pelo fechamento das academias em período de pandemia. Esse modelo de atendimento de exercício físico já era praticado antes da pandemia, antes do isolamento social. Só que com as academias fechadas, se tornou uma ferramenta a mais, uma ferramenta mais eficiente pra gente conseguir trabalhar o exercício físico que é tão importante também nesse momento. Bruna e Acácio não conseguem imaginar como seria a rotina sem atividades físicas. Eu magreci 23 quilos, hoje em dia eu não consigo ficar sempre por causa da disposição, não só pela estética, mas também por fazer eu me sentir mais vitalício no dia a dia, mais exposto e ter uma energia que eu não tinha antes. A gente está ansiosa e como o Acácio mesmo já falou, o exercício físico ajuda muito nessa parte. E aprovaram a comodidade das aulas em casa. A gente consegue manter o vítimo, a gente consegue não ganhar peso e a gente se diverte bastante. É assim que tem feito o personal Lucas Noleto. Na hora que vocês executarem, fica na posição fixa e alterna os braços e as pernas. É uma situação que estamos precisando nos reinventar com essa questão de lives ou fazer algumas videochamadas. videochamadas.